Graças e paz, queridos. Que bom, né? Podemos estar aqui. Todos aí animados? Então vamos lá. Os irmãos Abrão, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Qual é o mistério? O que é o mistério, não é? O mistério que esteve oculto por muitas gerações, mas que, depois da vinda dele para essa terra, ele foi bem manifesto a muitas pessoas, não é? Mas, mesmo assim, com a sua vinda, com os anjos fazendo declaração da sua entrada neste mundo, eis que hoje, na cidade da Vivos, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós podemos perceber que em toda a caminhada do seu ministério foi praticamente um atropelamento quase que constante sobre ele, porque as pessoas não tinham a revelação que ele era o Messias. Na ótica dos judeus, por exemplo, para eles, o Messias, que havia de vir, ele deveria nascer no palácio de Davi, não é? Mas ele nasceu no palácio da manjedoura, não é? Isso, para o judeu, é uma coisa que não existe, não é? Eles jamais poderiam receber esse mistério para ser revelado na caminhada, não é? Porque eles andaram atrás de Jesus, principalmente os religiosos, de uma maneira muito diferente, não é? Querendo sempre afrontá-lo, confrontá-lo, repudiá-lo, chamá-lo de Beuzebú, príncipe dos demônios, chamou de filho de prostituição, de mentiroso, de enganador, e uma série de outras coisas mais que eu não lembro do momento, não é? Mas que foi falado acerca dele. Então, era ainda um grande mistério. E esse mistério parece que continuou quase até o fim, não é? Esse mistério começou a ser mais revelado com Paulo, ou Saulo, não é? que foi convertido e tornou-se Paulo. E, através deste homem, é que trouxe muita graça, trouxe muita bênção, trouxe muita revelação. Inclusive, nessa carta aqui, ele está mostrando que Jesus é o cabeça da igreja, não é? Ele é o cabeça, ele é o que comanda a igreja. E, na verdade, nós precisamos também entrar nessa graça, dessa revelação para encontrar mais entendimento na palavra e crermos com mais ousadia, não é? Com mais confiança de que esse Jesus pode ser revelado a cada um de nós desde o menor até o maior. Não é verdade? Vamos na carta aos Efésios. Efésios, capítulo 3, por gentileza. Desde os séculos e das gerações. Olha só, é muito tempo, não é? escondido ou guardado por Deus, não é? Como um mistério. Efésios 3, verso 4 e 5. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ó, alguém falando já de uma maneira bem clara acerca do mistério de Cristo. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. uma das coisas que a igreja tem perdido é o ministério dos profetas. está bem parece que murchou bem. E muitos que às vezes se levantam com o profeta nunca foram chamados a ser profeta, não é? e nunca receberam uma palavra de profecia verdadeira. Eles vão falando ao esmo aquilo que eles acham que devem dizer. Mas a Bíblia diz, ó, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Pelo menos os apóstolos e os profetas devem estar bem acesos para entender esse mistério que é Cristo, não é? E um dos mistérios que ele diz nessa mesma carta aos Colossenses que é Cristo nos gentios, não é? Cristo em nós a esperança da glória. Então, Efésios versículo 5 versículo 6 então, por gentileza. A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Algo que estava longe de nós os gentios que não tínhamos nem Deus no mundo entregue aos ídolos mudos como diz 1 Coríntios 12 não é? Então Deus se manifestou de uma maneira tão grandiosa através do apóstolo Paulo para trazer essa revelação de Cristo como? Por meio da igreja por meio do evangelho Então o grande ser glorioso impetuoso vitorioso glorificado poderoso imbatível invencível é Cristo e o Cristo cabeça da igreja então a igreja como corpo de Cristo também é para ser imbatível não é isso que diz Efésios capítulo 5 5 acho que 27 por aí põe para mim por gentileza Efésios 5 27 por aí está certo? para apresentar a si mesmo igreja gloriosa igreja gloriosa igreja sem mácula igreja sem ruga ruga é para nós velho mas ele está falando lá de ruga de coisa amassada coisa enrugada nem qualquer coisa semelhante mas santa e irrepreensível que noiva que noiva que noiva linda que noiva maravilhosa e e Paulo disse que ele trabalhou segundo a carta aos coríntios capítulo 11 verso 2 ele disse que trabalhou de uma maneira tão especial para apresentar uma noiva a Cristo olha lá segunda coríntios 11 2 porque estou zeloso de vós com zelo de Deus pois vos desposei como um só esposo Cristo para vos apresentar a ele como virgem pura a tradução nossa está mais difícil hoje para mim não é? você não tem uma outra tradução que você sempre põe para mim não? parece que agora é essa daí não é? porque estou zeloso de vós com zelo de Deus porque vos tenho preparado olha só para vos apresentar com uma virgem pura a um marido a saber a Cristo este é o mistério Cristo e uma noiva pastor Nilo pura uma noiva como ele diz lá imaculada uma noiva sem mancha uma noiva sem ruga irmãos parece que nesta geração nós queremos trazer as pessoas para o nosso meio e as pessoas não querem tomar uma posição de se apresentar como futuros no casamento com Cristo né? a igreja é a noiva e nós vamos para o casamento ou vamos perder o casamento porque quem não estiver apresentado como uma virgem pura não pode ser a noiva de Cristo não tem condições de ser noiva de Cristo tem que estar realmente tem que estar realmente pura e por como que nós podemos ser somente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo é que se obtém uma noiva trabalhada glorificada purificada santificada para ser a futura mulher do Cordeiro que coisa espantosa é realmente maravilhosa vamos voltar para Efésios capítulo 3 verso 10 é assim para que agora pela igreja o mistério agora a ser revelado é pela igreja para que agora pela igreja a multiforme que a multiforme é as muitas formas da sabedoria de Deus a ser manifestada a cada um de nós a um ele se revela de uma maneira a outra ele se revela de outra maneira são muitas maneiras ou formas né que diz aí que ele se revela para cada um de nós e nós como igreja noivo de Cristo podemos conhecer bastante dos segredos do noivo não é ainda a maioria das coisas grandes e firmes que Deus tem para nós ainda estão ocultas pois quando Jesus passou neste mundo praticamente poucas pessoas conheceram ele como Messias lá aquele casal de velhos lá que estava lá no templo como é que é então esses dois anciãos eles tiveram revelação de Deus para ir no templo para receber o cordeiro e Simeão ele falou agora eu vi que coisa né agora pode despedir teu servo que eu já vi aquele que havia de vir estava no colo de Maria né então e na mesma quase que assim simultâneo foi com Ana né Ana também profetizou a respeito do menino era apenas um menino levado ao oitavo dia ao templo né para se apresentar e praticamente esses velhos antigos crentes é que conseguiram perceber que ele era um bebê um bebê no braço da mamãe mas sendo o que o Cristo coisa linda né pastor Sérgio quantas pessoas trazem os filhos para mim e para outros irmãos orarem né e a gente apresentam eles ao senhor mas a gente não tem praticamente revelação nenhuma do que é aquela criança a gente só sabe que uma daquelas crianças pode ser um presidente da república pode ser um grande homem né um grande evangelista um grande pastor um grande apóstolo a gente não sabe e não sabe porque também falta para nós falta para nós mais intimidade com o senhor para recebermos revelação verso 11 segundo o eterno propósito que fez em cristo jesus nosso senhor quem fez esse propósito eterno em cristo jesus o senhor deus o pai antes da fundação do mundo verso seguinte verso 12 no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele o que que está faltando para nós duas coisas está aí falando ousadia olha só ousadia e acesso com confiança e lá em hebreus fala pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou lá lá em cima qualquer um de nós o crente de hoje que nasceu hoje tem condições de entrar lá por cima e direto no trono de deus falar com o senhor acesso acesse com confiança pode entrar com confiança pelo sangue do cordeiro e você vai conseguir a bênção que você precisa que coisa boa não a 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 25 ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho a pregação de jesus cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto oculto aonde? em deus esteve oculto com o pai todas todos este tempo 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 diz aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho a pregação de jesus cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto primeiro coríntios capítulo 2 verso 9 10 por gentileza mas como está escrito olha lá olha o segredo as coisas que o olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que deus tem preparado para os que o amam volta lá querido isso é muito isso é muito é muito maravilhoso mas como está escrito as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que deus preparou para aqueles que o amam o que está faltando então um povo que o amem verdadeiramente para que ele possa ir revelando a grandiosidade do cristo o que ele representa para a minha vida para a sua vida para a vida de todo aquele que crê verso seguinte mas deus não as revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de deus irmãos olha olha o que nós temos a nosso dispor ah pastor mas isso é impossível não ele disse ao que crê tudo é possível ele diz mas deus nolas revelou a quem ele revelou revelou a paulo e alguns que está vivendo com ele não é mas parece que nós perdemos também essa herança de ter essas revelações constantes não invenções constantes não bobagem constantes revelações que ele diz que o espírito de deus olha só penetra até as profundezas de deus e aonde o espírito santo de deus mora em mim e você que é crente ele não vai revelar quando você estiver no monte até pode mas ele vai revelar dentro de mim dentro de você vai chegar uma hora não é nós estarmos assim em gozo em êxtase espiritual gozando dessa coisa linda veja só diz que o homem natural ele diz também em corintios 2.14 que o homem natural você quer pôr lá pra mim por favor primeira corintios 2.14 quem o homem natural o homem natural o homem que não é crente nós já não somos mais naturais nós somos somos espirituais nós somos mais carnais nós somos espirituais ele diz ora o homem natural tá aí né o homem natural não compreende as coisas do espírito de deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mais um mas o que é espiritual discerne bem todo e ele de ninguém é discernido mais um porque quem conheceu a mente do senhor porque quem conheceu a mente do senhor para que o possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo ah irmãos coisa linda isso aí herança nossa gente mas isso aí é revelação do Cristo na minha vida é a revelação do Cristo na sua vida desde o menor na igreja até o maior nós devemos correr até a perfeição até a estatura completa de Cristo Colossenses capítulo 2 verso 27 1 27 1 27 aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós esperança da glória oh aleluia né capítulo 2 verso 2 e 3 Colossenses e eu vou parar por aqui não tá na hora para que os seus corações sejam consolados que verso é isso aí tá certo verso 2 para que os seus corações sejam consolados falta consolação no coração ó para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor caridade amor e enriquecidos da plenitude da inteligência gente nós podemos ser ainda crentes mais inteligentes do que somos mas como muito mais porque é Cristo em nós a esperança da glória né Cristo está em nós para revelar a glória o Espírito está em nós para revelar a glória de Cristo além dele está em nós para ser nosso consolador nosso ajudador ele também faz essa obra maravilhosa aí ele fala e estejam unidos em amor caridade enriquecidos da plenitude da inteligência não é gente plenitude é coisa total não tem mais nada é tudo é completo cheio da inteligência para conhecimento do mistério olha lá de Deus Cristo ele continua na escrita de Paulo como mistério ainda conhecimento aí está falando do ministério não mistério mesmo conhecimento do mistério de Deus Cristo verso 3 em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência irmãos não adianta você ir para uma escola teológica você pode aprender outras línguas não é pode falar outras coisas pode ler melhor mas a revelação está dentro de nós pelo Espírito de Deus irmãos olha só olha isso aí é um cofre onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência olha um crente sábio e que tem a ciência de Deus ele se torna imbatível né crente sobe desce crente como diz Maria vai com as outras falou aqui corre pra cá falou ali corre pra lá não você está nele firmado nele e ele habita em você e você habita nele nós somos a casa de Deus a Bíblia diz nós somos nós somos casa de Deus nós somos templo do Espírito né nós somos morada de Deus em Espírito gente nós somos participantes desta glória do Cristo e vivemos muitas vezes como diz a minha esposa com o chapeazinho na mão na porta do palácio pedindo uma esmolinha pelo amor de Deus pra quem passa sendo filhos do rei podemos comer na mesa do rei porque nós somos também co participantes cor é maravilhoso né então queridos vejam nós temos um cofre e o segredo pra abrir o cofre chama-se Senhor Jesus Cristo ele é a chave que abre o cofre todos os tesouros e da sabedoria e da ciência tesouro sabedoria e ciência tesouro sabedoria e ciência ó ele deu a chave do reino pra nós ele falou tudo que nós ligarmos na terra é ligado no céu desligou lá desliga aqui então nós estamos convocando o povo pra orar né mas não adianta vir orar só pra jogar pedra pra cima vamos orar pra pra tirar as pedras de dentro arrancar os entulhos vamos orar pra né que essa essa bendita glória do Senhor passa a encher a preencher e sejamos crentes transbordando né cheios da água viva cheios da vida da ressurreição cheios do Espírito do Senhor irmãos essa palavra que eu vou falar pros irmãos é uma palavra você fala é uma palavra pequena e é mesmo é só um versículo que eu quis falar né mas irmãos se a gente tomar posse da graça que nós ouvimos nessa noite e se a gente pôr pelo menos uma boa parte em ação nós vamos ver que Deus vai começar a fazer algo sempre além da nossa capacidade é poderosíssimo pra fazer tudo muito mais abundantemente ele tem promessido pra nós neste lugar irmão uma obra maravilhosa uma obra de assombro e uma obra de espanto é pra espantar muita gente que vai vir aqui passou mas se ele vem de atrair é pra espantar o crente vai crer e o que é incrédulo vai ficar apavorado porque ele vai ver coisa aqui que ele nunca pensou que ia ver mas Deus vai fazer porque ele é fiel ele prometeu e ele está mandando dizer isso à igreja quem tem ouvidos quem tem ouvidos ouça que o espírito diz à igreja apocalipse 3 18 eu tenho deixado com uma mensagem uma profecia do espírito os irmãos lembram aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te viças e não apareça a vergonha da tua nudez irmãos ontem eu fui numa loja de roupa com a minha esposa é uma vergonha é uma vergonha as roupas que se vende e que se vende aos crentes as mulheres principalmente não sei como tem marido que tem coragem de vir com a mulher daquele jeito para a casa do senhor para que não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas graças e paz Deus o abençoe 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 abençoe